O cara é o cara, é o cara, é o cara Aparece o cara, eu tô falando, velho Rapaz, tão botando o juiz aqui, não sabe nem a regra, pô Não, a regra ele não tá sabendo Ele tá chutando bem, é gol Se não parar, a gente tem que parar Ele não validou o gol Mas ele validou o gol, depois que a mesa falou que não valeu Ele já tinha acontecido isso no outro jogo Ele não validou o gol Ele não validou o gol Mas eu fiz, cara Mas quem viu, foi ele, foi ele